Verão chegando e verão combina com o que? Natação. E natação é aqui na Companhia Atlântica, não é professor Felipe? Exatamente, Julinho. A partir de que idade as crianças já podem começar a praticar a natação? Julinho, de 3 a 11 anos de idade, a gente tem essa faixa etária para trabalhar com as crianças em diversos horários e a gente usa aqui duas piscinas para atender melhor a essa garotada aí. E que é fundamental na formação da criança, não é? Exatamente, dentro da água tem vários estímulos, o professor tenta estimular as crianças de diversas maneiras para que ele tenha um bom crescimento, tenha essa fase, essa iniciação com uma qualidade melhor. A gente está falando aqui de verão, professor, mas as piscinas são frequentadas o ano inteiro, não é? Exatamente, a gente tem atividade aqui o ano inteiro, a Companhia Atlética não para a atividade, acontece sábados, domingos, agora no final do ano a gente também tem atividade, não para, não para nunca. Bacana, professor, olha só. Mais informações, telefone e site aqui na sua tela. Natação, infantil e adulto é aqui, Companhia Atlética. É gente cuidando de gente. Isso.